E então se bora manos para as quartas de finais é a nossa Libertadores aqui nos penais Começando aí com o River Plate e Júlio Barranquilla E lembrando que aqui tá com aquele... Com aquela qualidade que você só encontra aqui, vocês estão ligados Que a melhor campanha sempre vai decidir aí de quem vai ser o mando de campo No caso aqui, o River Plate tem a melhor campanha do que o Júlio Barranquilla O letão tá aí o Ezequiel Barco, ele que vem na bola, bateu! Perde a primeira chance o River Plate E o detalhe tá que a final também vai ser no estádio, a princípio, é o mais monumental Que é o estádio do River, tá? Até então acho que não foi definido, mas ao certo vai ser esse mesmo O letão tá aí o Carlos Baca na batida! Que defesa do Armani, esse aí é gigante, hein? Se bora então tá tudo igual tá aí o Nacho Fernandes Os atleticanos conhecem muito bem, olha o Nacho na bola! É, gol do River Plate E lembrando que a gente vai ter hoje as quartas, a semi e a final, tá? Antigamente eu fazia diferente, né? Mas se fosse fazer o amparo do que a gente fazia antigamente Que defesa, hein? Hoje teria só as quartas de finais Mas enfim, vamos lá então nesse momento aí Tá aí o Matias Soares Ele contra Santiago Melli Matias bateu! É, gol do River Plate 2x0 Tá na frente o River, hein? Lembrando que vale vaga nas quartas de finais Tá aí o Xará Ele contra Armani Olha o Xará na bola de novo! Foi buscar o goleiro! Que isso, cara! O Júlio Barranquilla conseguiu perder simplesmente Três cobranças seguidas Vamos lá então, porque se o River fazer Garante a classificação, hein? Se fazer, garante a vaga na semi Aí o Peter Martínez Ele na bola Correu! Bateu! Então tá lá, hein? É gol do River Plate Sendo assim Tá garantido na semifinal E vai aguardar o seu adversário então Bora então pro próximo jogo Não esquece sempre Deixa o seu like Que ajuda demais E se inscreve no canal também Seu pé de rato Bora agora então Vamos pra Fluminense São Lourenço E daqui sairá o adversário do River Plate, hein? Vamos lá então Começa muito bem a equipe do Fluminense Nessa cobrança do Jermancano Um detalhe Estou usando aqui o melhor pet do mercado Que é o nosso pet Link aqui no comentário fixado E essa semana vai ser uma atualização top, tá? Que é a V5 Que vai ser a maior versão Já lançada desse pet Então já corre aqui no comentário fixado Adquira já o seu Porque você adquirindo hoje Você vai ter três meses de atualização Então tá aí o Arias na bola Bateu! É gol do Fluminense E assim É esquecer de falar, tá, mano? É ter a opção também Você adquirir o pet e o pés, tá? Pra quem não tem o pés completo Moleto, então tá aí O Solores na batida É gol do Solores O Fluminense que veio Daquela cobrança alternada, né? Contra o... Tem estrogos, eu acho? O Grêmio Vamos lá então Mas não saiu o Renato Augusto Olha o Renato na bola! E o detalhe também Que a gente começou esse campeonato aqui Com o Grêmio passando Se não se enganado Em primeiro, tá? E o que pode acontecer na vida real, hein? O Neitão tá aí Bateu! Já que o Grêmio ontem venceu E conseguiu a classificação, né? Tá em segundo E se vencer no sábado O Grêmio passa em primeiro No seu grupo Bom, né? Então tá aí o Keno Olha o Keno na bola! É gol do Fluminense 4x2, Flusão E eu posso até arriscar Dizer aqui que o Fluminense Já tá garantido na seme, hein? Porque, cara O Fluminense tem três chances De se classificar, né? E a primeira delas É pegando essa cobrança Do Gasto Ramirez Ele contra o Fábio Olha o Gasto Ramirez Bateu! Bola pro lado O goleiro pro outro Tá 4x3, hein? Porém agora Quem sabe Pode conseguir a classificação O Fluminense Caso converta Esta cobrança, tá? Tá aí o John Kennedy Ele que fez gol Na final da Libertadores No ano passado É uma jovem promessa Ele, equipe do Fluminense, hein? Tá aí o John Kennedy Se fazer Garante a classificação Olha o John Kennedy Na bola Bateu! Que defesa Rapaz O Fluminense Tem três chances Da classificação Agora é uma, né? Porque é o seguinte Se pegar Tá classificado Se fazer Cobranças alternadas, hein? Olha, então tá aí o Elias O Fábio tá focado Olha o Elias Na bola Partiu Bateu E a caixa, hein? Olha o São Lourenço Empatando Então se bora Para as alternadas, hein? Olha, cara Na moral Que pipocada O Fluminense Tá dando aqui Detalhe Quem passar Enfrenta o River Plate Na semifinal Então tá aí o André É o volante É o volante Ele contra o Maritano Partiu André Bateu Perdeu Perde a chance E agora pode se complicar O Fluminense, hein? Pode se complicar O Fluminense Porque se o Carlos Sanches Fazer, garante a vaga Carlos Sanches Ele na bola Com o pé no pé Catuca pra dentro Então tá lá, hein? O Fluminense Tá eliminado Ou seja Teremos River Plate E São Lourenço Na semifinal Bora, agora então Vamos conhecer mais um semifinalista Desse confronto aqui Entre brasileiros Palmeiras e São Paulo E olha o Palmeiras se complicando, hein? É o Palmeiras e o São Paulo Rumo ao Tetra Da Libertadores, hein? Vamos lá então Começa mal A equipe do Palmeiras Com o Rafael Veiga E lembrando que logo em seguida Teremos também Flamengo e Grêmio, tá? Pelo outro jogo Das quartas de finais Então tá aí o Jonathan Caleri Ele contra o Everton Olha o Caleri Na bola Bateu, é gol Começa bem a equipe do São Paulo Abre o placar Jonathan Caleri, hein? Lembrando sempre, galera Deixa o seu like É muito importante Semana que vem Ou até mesmo nessa semana Vai ter bastante campeonato top aí Futsal Campeonato de falta Tudo vai voltar, tá? Deixa eu só recuperar Esse resfriado que eu peguei Olha, rapaz Queima Também, vamos ser sinceros, né? O Palmeiras contra o São Paulo Nos pênaltis E o Palmeiras nos pênaltis É isso aqui, né? Vamos lá então Tá aí o Luciano Tem a chance de ampliar o placar Olha o Luciano na bola Bateu! Bola pra um lado O goleiro pro outro 2x0 o São Paulo, hein? Olha o São Paulo aí Querendo a vaga Querendo ir pra semifinal Tá aí o Rony Ele contra o Rafael No gol Olha o Rony Bateu de novo Perde a chance Olha a equipe do São Paulo Querendo aprontar pra cima Do Palmeiras, hein? E agora é o seguinte, hein? Se o São Paulo fazer Garante a vaga, hein? Tá aí o James Rodrigues Quer dizer, não é James, né? É Remes Tá mexendo meu saco Eu tava falando errado Olha o James Bateu! E tá lá, hein? Pra garantir a vaga Elimina aí o Palmeiras O São Paulo tá na semifinal Da Libertadores Bora agora, manos Para Grêmio e Flamengo Daqui saiu o adversário Da equipe do São Paulo E o detalhe, manos Que o Grêmio aqui, né? Pra quem não sabe Não viu o primeiro vídeo Que a gente fez Ontem de ontem A gente fez aqui Todos os jogos O Grêmio inclusive Venceu, né? Do Anchipato Coisa acontecer Na vida real E venceu também Estudiantes E passou em primeiro, tá? Então é de várias Importantes lembrar isso aqui, tá? E aí, claro, sempre Como o Grêmio Com a vitória Ele tem a melhor campanha Ele decide em casa, tá? Aqui é assim, cara A galera das antigas Tá ligada a qualidade Que eu sempre tenho Nesse canal Em trazer o máximo Realismo possível Porque aqui Você está ligado Que é diferenciado, né? Mas enfim Se bora aí, manos Nesse momento aí Já perde duas A equipe do Grêmio, né? Olha o Flamengo Agora, quem sabe Que o Delacruz Bateu! Olha o Flamengo Abrindo 2x0 Pra cima do Grêmio Vamos lá, então Porém, tá aí o Imortal Que foi bem Nas oitavas de finais E foi bem No jogo na fase de grupo Olha o Diego Costa! É, gol do Super Grêmio Tem chance ainda, hein? Depois do Fluminense Que nesse mesmo vídeo Tinha ali Três chances Classificado Pipocou Quem sou eu a dizer Que o Flamengo Já está classificado, hein? Vamos lá, então Quem vem na bola é o Pedro Ele contra Marquezine Pedro na bola Ele que vem Partiu, Pedro! Olha lá pra um lado O goleiro pro outro Tá na frente o Flamengo Olha o detalhe, mano A roupa do goleiro suja, cara Esse pet é insano, cara Na moral, mano Eu não canso de dizer, velho A melhor coisa que eu fiz Foi ter trocado de pet E utilizar isso aqui Que vai estar aqui No meu comentário fixado, tá? Olha, então tá aí o Edenilson Olha o cachorzinho lá atrás Do 41 anos Olha o Edenilson Bateu! Rossi! É isso aí, manos Então teremos Flamengo E São Paulo E River Plate E São Lourenço Bora agora, então Pra as quartas Na verdade, pra semifinal, né? E não pras quartas de finais Bora lá, então Vamos nos conhecer aqui O primeiro finalista Da Libertadores 2024 Duas equipes argentinas Se enfrentando E o detalhe, né? Mas que a gente vai ter A final na Argentina, né? O Neyton começa bem O River Plate Tá aí o Malcom Braida Ele contra Armani Olha o Malcom Braida Na bola Bateu o Armani! Que defesa do goleiro Uma linda defesa Começa bem o River Plate Tá aí o Nacho Fernandes Ele contra o Maritano Olha o Nacho Na bola Bateu! Pra balançar o Capiro Furo na rede 2x0 pra equipe O River Plate Vale vaga na final Do outro lado Temos ali A equipe do Flamengo Nossa, mano! Que isso, velho! Olha o San Lorenzo Que eliminou a equipe O Fluminense, tá? Pra quem chegou atrasado aí O San Lorenzo Eliminou o Fluminense Olha o Matias Soares! É, gol do River Plate Manos, o River Com um pezinho Na grande final, hein? Com um pezinho Na grande final O River Plate Porque se o San Lorenzo Perder se complica Claro, já vimos Muitas viradas Inclusive hoje, né? Então tá aí o Nicola Blandi Ele contra Armani Olha ele! Bateu! É caixa! Será que teremos o início De uma remontada De uma possível virada? Enfim Deixa eu botar aqui Não esquece, mano Deixa o seu like O vídeo que é muito importante Batemos hoje 215 mil E a nossa meta É 250, tá? Olha, então tá aí O Pete Martínez Ele contra Armaritano Olha o Pete na bola Partiu! Bateu! Então tá lá, hein? Teremos então O River Plate Defendendo E em busca do título Na sua casa E agora vai conhecer então Quem será o seu adversário Bora, então, mano Conhecer o adversário Do River Plate São Paulo e Flamengo Flamengo e São Paulo E olha o São Paulo Começando mal, hein? E mais uma vez, né? Duas equipes Que estão em busca Do tetracampeonato Da Libertadores Vamos lá, então, mano Agora quem vem na bola É o Cebolinha Ele contra Rafael Tá aí o Cebola Ele na bola Partiu! Bateu! É caixa! É gol do Flamengo Sai na frente o Mengão Que vai em busca aí Do seu tetracampeonato Tá aí o Luciano Ele contra Rossi Abre os braços Do meio do gol Olha o Luciano Bateu! Rossi! Segunda defesa Da equipe do Flamengo E agora quem sabe O Dela Cruz Tem a chance De abrir o 2x0 Olha o Dela Cruz Bateu! Rafael! Foi buscar o goleirão E o detalhe Que eu que coloquei A camisa 10 No Dela Cruz, tá? Sempre bom lembrar, tá? O Dela Cruz Não pede a camisa normal Olha o James Rodrigues Cara, rapaz Eu vou falar James mesmo Não dá pra falar Remes, cara É muito difícil falar Remes Eu prefiro falar James Vamos lá, então, mano Nesse momento A equipe do Flamengo Tá tudo igual Porém, claro Com uma cobrança menos Tem a chance agora De virar com o Pedro Ele contra Rafael Olha o Pedro na bola Partiu Bateu Perdeu! Perde a chance O Flamengo Que chegou a sair na frente Do placar, hein? O River Plate Só acompanhando Pois daqui Saiu seu adversário Na final Tá aí o Lucas Ele contra a Roça E partiu O Lucas É gol do River Plate É do nada Só com gol do River Plate Vamos lá, então, mano O Bruno Henrique Ele que vem Olha o Speed Onde partiu Diferente E aí assim Bora então Pra grande final Tchau 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 Convocado Boa campanha Nessa Libertadores Tenta ser campeão Em casa, hein? Tá aí o Remes Rodrigues Agora foi Olha o Remes A paradinha Bateu Caraca, mano Eu vi essa bola Naquele campo, hein? Vamos lá Então Porque tá tudo igual E restam duas cobranças Olha o Pitch Martínez Tá olhando pro lado esquerdo Olha o Pitch Bateu E foi lá, hein? E foi lá O goleiro Rafael E tá lá, hein? O São Paulo Tem agora a chance Com o Lucas Se fazer o São Paulo Vira Olha o Lucas Olha o Lucas É, gol da equipe No São Paulo E agora é o seguinte, hein? Se o River Plate Perder O São Paulo Garante o tetracampeonato Se fazer Poderemos ter cobranças Alternadas Então tá aí o Palavecino Rafael bate os braços No meio do gol Olha o Palavecino Na bola Bateu Rafael O São Paulo É tetracampeão Lá de Brasileiro É Libertadores Jumento É isso, mano Parabéns ao São Paulo Eu torço pra que isso não aconteça Na vida real Claro, vou trazer pro Flamengo Mas é isso, mano Ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixe o like É muito importante E é isso Logo mais E amanhã tem a roca do Brasileirão É muito importante Curta agora a comoração De jogadores de São Paulo Davi junto Valeu Parabéns, São Paulo Pois é que foi o campeão E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri